O Lar São Vicente de Paulo, aqui em Alfenas, já teve 80 moradores recuperados da Covid-19. Agora, estes moradores que já foram positivados, já estão recuperados, estão aqui na instituição. Os outros moradores que ainda estão positivos para a Covid-19, estão agora na Casa de Apoio do Vida Viva. E todos os idosos que estão aqui no lar, que já positivaram, eles estão bem? A saúde deles está estável? Sim, estão bem. Às vezes, alguma sequela pequena devido ao Covid. Eu acho que todo mundo que já contraiu o Covid, sempre fica uma dor de cabeça, uma falta de apetite, mas estão todos bem. E quanto à prevenção, continua sendo realizada aqui com eles, mesmo eles já tendo tido resultado positivo? Sim, sim. Os funcionários continuam com o uso de EPIs, as medidas continuam a mesma, verificando temperatura, saturação. O lar teve casos de moradores que estavam internados em estado grave e conseguiram se recuperar? Sim, sim. Graças a Deus, sim. Até se vocês verem na nossa página do Facebook, a gente sempre posta idosos e as suas recuperações. Recentemente, a gente recebeu a parecida Rosana, que é uma paciente que ficou 16 dias em ventilação mecânica no hospital e está aqui, está bem, está saudável. E são quantos idosos que ainda estão em recuperação? Dois, apenas dois, que são os dois que estão internados. E qual o atual estado deles de saúde? Ambos estão ainda no CTI. Estão estáveis, não houve piora, mas ainda estão no CTI. O lar está precisando de ajuda, de doações nesse momento? Toda doação é muito bem-vinda. A nossa mão de obra teve que ser triplicada. Então, nós fizemos as contas só no mês de julho, nós tivemos 43 atestados. Então, de funcionários que fizeram extras, de novas contratações, a farmácia também triplicou. Toda ajuda é bem-vindo. Em materiais, em financeiro e principalmente em oração. Eu acho que é o momento que a gente tem que se unir. E todas as orações que sejam direcionadas para o lar são muito bem-vindas. Com relação ao uso de máscaras, muitas pessoas ainda têm questionado que os idosos não estão usando máscaras aqui dentro da instituição. Qual é a explicação que vocês têm para isso? A gente já explicou muitas vezes e assim, tem pessoas que ainda não conseguiram entender. Eles não usam máscara. A gente tenta, a gente insiste e eles estão dentro da casa deles. Não adianta nada eles usarem máscara durante o dia e à noite dormirem no mesmo quarto, usarem o mesmo banheiro, dividir o mesmo refeitório. Então, assim, como eu disse anteriormente, muitos têm uma demência, doenças respiratórias. Então, isso dificulta muito os idosos a usarem máscaras. Como que tem sido a rotina desses idosos, principalmente com relação à alimentação? Ontem mesmo a gente teve uma reunião técnica, né? Com a médicos, os enfermeiros, a nutricionista, para a gente tentar fazer um cardápio mais atrativo. Alguns perderam um pouco do apetite, que é um dos sintomas dos pacientes que são positivos de Covid. Mas nós estamos tentando fazer o que eles querem, o que eles pedem. Como que tem sido a reação da população com relação a tudo que tem acontecido aqui no lar? A gente vê que tem tido várias publicações, o pessoal comentando nas redes sociais. Como que tem sido a resposta da população de Alfenas? Nós temos certeza que essas vibrações positivas é o que está dando força para a gente continuar. Quem realmente conhece a instituição, quem realmente conhece o nosso trabalho, né? Está sendo muito positivo. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer todo o carinho, todo o apoio, todo o suporte da população com a nossa instituição.